Adivinhe o personagem correto! Oi turma do Universo Quiz! Que tal testar seus conhecimentos sobre os personagens dos filmes, séries, desenhos animados e games? Aparecerão 3 personagens, mas 2 deles estão errados! Preste atenção nos cabelos, olhos, cores das roupas e acessórios e diga qual deles está correto! Serão mais de 20 personagens para testar seus conhecimentos! Anote ou memorize sua pontuação, a cada resposta certa some um ponto e diga seu resultado aí nos comentários! Diga também qual foi o mais fácil de adivinhar e qual seu personagem preferido! Você está no Universo Quiz! E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e ative o sininho das notificações, pois todos os dias tem vídeo novo aqui no Universo Quiz! Já deixa o like e vamos para o vídeo! Número 1 Dois desses personagens possuem algum erro, diga qual deles está correto! Acertou quem respondeu Mario! Número 2 Identifique os personagens errados e diga qual deles é o verdadeiro! Acertou quem disse Enid! Eu sou gato de botas, não sou gato de estimação! Número 4 Número 4 Observe os detalhes dos personagens e tente adivinhar qual deles é o correto! Acertou quem disse Princesa Peach! Número 5 Número 5 Apenas um desses personagens está correto! Você consegue identificar! Acertou quem respondeu Cosmo! Questionário O que veio primeiro? Agari ou o ovo? Acho que isso é uma questão filosófica! Errou! Número 6 Observe atentamente os detalhes e diga qual personagem é verdadeiro! Acertou quem respondeu Sandy! Eu tive uma ideia para a gente deixar as coisas mais animadas! Escuta só Sandy! Número 7 Dois desses personagens possuem algum erro! Diga qual deles está correto! Acertou quem respondeu Shrek! Olha, é melhor não! É aniversário dos meus filhos e... Faz o... Ah, querido... Número 8 Identifique os personagens errados e diga qual deles é o verdadeiro! Acertou quem disse Scooby-Doo! Vamos em uma boutique! Fúria do Falcão! Peraí, você falou boutique! Não, disse Fúria do Falcão! Número 9 Dois desses personagens possuem algum erro! Diga qual deles está correto! Acertou quem respondeu Lightyear! Copiei, comandante! Conta com a gente! Vamos proteger a galáxia contra invasão e ameaça! Número 10 Observe os detalhes dos personagens e tente adivinhar qual deles é o correto! Acertou quem respondeu Scar! A vida não é justa, não é? Número 11 Apenas um desses personagens está correto! Você consegue identificar! Acertou quem disse Hug-Wug! Número 12 Observe atentamente os detalhes e diga qual personagem é verdadeiro! Acertou quem respondeu Sonic! Meus ovos voadores são impressionantes, Dr. Eggman! Mas vamos admitir, nunca vai me pe... Número 13 Dois desses personagens possuem algum erro! Diga qual deles está correto! Acertou quem respondeu Elsa! Número 14 Identifique os personagens errados e diga qual deles é o verdadeiro! Acertou quem disse Homer! Número 15 Dois desses personagens possuem algum erro! Diga qual deles está correto! Acertou quem disse Robin! Número 16 Observe os detalhes dos personagens e tente adivinhar qual deles é o correto! Acertou quem respondeu Anna! Eu tô indo ver a minha irmã! Número 17 Apenas um desses personagens está correto! Você consegue identificar! Acertou quem respondeu Mirabel! Número 18 Observe atentamente os detalhes e diga qual personagem é verdadeiro! Acertou quem disse Vandinha! Número 19 Dois desses personagens possuem algum erro! Diga qual deles está correto! Acertou quem respondeu Finn! Número 20 Identifique os personagens errados e diga qual deles é o verdadeiro! Acertou quem disse Alberto! Eu ia, mas o Máximo disse que seria legal eu ficar, trabalhar pra ele! E eu... Número 21 Dois desses personagens possuem algum erro! Diga qual deles está correto! Acertou quem respondeu Russell! Número 22 Observe os detalhes dos personagens e tente adivinhar qual deles é o correto! Acertou quem disse Sully! Acertou quem disse Sully! Número 23 Apenas um desses personagens está correto! Você consegue identificar! Acertou quem respondeu Merida! Acertou quem respondeu Merida! Mãe! Sabe o que eu fiz hoje? Hum? Eu escalei o dente de crone e bebida casca... Número 24 Observe atentamente os detalhes e diga qual personagem é verdadeiro! Acertou quem disse Gru! Você está querendo me enganar? Otto, cadê a pedra? Uh! Biggestone! Número 25 Dois desses personagens possuem algum erro! Diga qual deles está correto! Acertou quem respondeu Merida! Acertou quem disse Sully! Número 26 Identifique os personagens errados e diga qual deles é o verdadeiro! Acertou quem respondeu Ferb! E se segue onde você está? Não vamos... Agora me diga nos comentários quantas você acertou! Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos! Ei! Se você gostou desse vídeo, deixa o like e o compartilhe com um amigo! E aqui estão outros dois vídeos legais que você vai gostar! Basta clicar no da esquerda ou no da direita para continuar no universo de diversão!